Você tem vontade de casar no futuro? Não, eu não tenho vontade de casar Eu não acredito nessas... Você tem vontade de ter uma monogamia, digamos assim, uma mulher Eu não acredito em monogamia Eu acho uma coisa impossível Pelo menos na minha realidade Hoje Eu acho que não vai mudar de eu comer uma buceira Só, eu acho isso uma coisa assim Eu acho que eu adoeço Eu acho que eu... Eu adoeço, eu adoeço, cara, eu adoeço, eu enlouqueço Mas é a questão de ser sempre a... Tipo assim, você se prender a uma pessoa É, eu acho que eu posso estar com uma pessoa Pode ser minha parceira, minha companheira Mas, mano, preto no branco, papo reto Preciso comer umas minas Você vai jogar limpo com ela, você vai falar Esse é o meu estilo de vida Relacionamento aberto Isso daí se chama exercitar opções Se tu pensa que eu vou ficar só contigo Só transando contigo Só comendo tabuceira por 10 anos Isso é uma ilusão Isso é uma coisa que colocaram na tua cabeça Que na maior parte das vezes na sociedade não funciona O que que os homens fazem? Não, eu tô há 10 anos com a minha mulher Aí, quantas vezes tu foi no puteiro? O que que os homens fazem? Não, sim, entendi Eu acho que a... A monogamia... A monogamia... Ou ela deixa o homem louco O homem que tem... O homem que tem opções Ele fica louco com monogamia Louco, principalmente se ele é mais jovem Ele enlouquece com monogamia Ele adoece Ou o cara sabe que não tem opções Ele sabe que ele já... Tá ligado? Já não tem opções Ele, ah, vou ficar com essa mina aqui Que é a melhor coisa que eu arrumei Você sabe que tem vertentes do feminismo Que enxergam dessa forma, né? Você sabia disso também ou não? Mas daí... Não, eu vi já... O casamento é uma prisão pra mulher Ainda mais se a gente falou até aqui A mulher tem opções muito mais fáceis Hoje em dia, então, nesse fato Então, enxergam que em certa medida Meio que foi a prisão dos betas Pra as mulheres Assim, você não vai dar pros alfa Não vai dar pra guardar Logo, vocês não concordam que a natureza Da fêmea... Eu acho que quando a gente quer entender O presente A gente tem que olhar lá pro passado Lá pra nossa evolução sexual Na vulgarmente falando Época das Cavernas Vocês não acham que a mulher Ela é muito mais adaptável Inclusive, busca muito mais esse lance Do um homem Da segurança De selecionar esse cara Que vai prover uma caverna pra ela Prover uma toca pra ela Prover aquela segurança Aquela providência pra ela E pra futura prole dela Eu acho que a mulher foi muito mais adaptada a isso Do que nós Mas eu não diria um Eu diria o O Eu acho que é diferente O do O E todas as loucuras que elas fazem Claro, tem a juventude Tem o ser humano em si A diversão A bebida A putaria Beleza Mas se vocês forem ver O que as minas passam a vida toda delas Quase que é a vida toda das minas Atrás do homem O drama existencial das minas É ficar atrás de homem De encontrar aquele cara Elas sabem que o corre é difícil Elas sabem que é difícil sustentar Elas sabem E a gente vê Pô, a gente poderia entrar em assuntos aí De política, de sociedade De feminismo Quando isso tá afetando as estruturas Elas sabem Que é difícil E que tá difícil E às vezes o caminho de encontrar o homem É o melhor 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 É o melhor